Vitória Santo Eusébio de Veseli Hoje nos lembramos o testemunho de santidade de Eusébio, que nasceu no começo do século V, na Sardenha, e não tinha este nome, até ir para Roma, em procura de lucro, com a política e o direito. Encontrado por Jesus, converteu-se e recebeu as águas do batismo, e o novo nome de Eusébio, pois foi batizado pelo Papa Eusébio. De simples leitor de igreja de Roma, Eusébio foi ordenado sacerdote, depois de 345 bispo em Veseli, onde exerceu seu ministro com zelo e muito amor, dedicando as almas e a verdade. Dentre tantas inspirações para Eusébio, Eusébio vivia comunitariamente com seu sacerdote, e dessa comunhão conseguiu força para vencer os bons combates do dia a dia. Santo Eusébio de Veseli opôs-se ao arianismo, que buscava erroneamente negar a divindade de Cristo. Eusébio foi exilado com outro santo, bispo pelo imperador Constâncio, despachado com arro-gêmea para a Palestina. Eusébio sofreu tortura e sobreviveu por seis anos fechado numa prisão, quando o liberto aproveitou para visitar a igreja de Oriente. Ao votar, foi escolhido como vencedor pelo irmão de Episcopados, clero, e todo o povo, até entrar no céu. Em 375, venceu o arianismo com Santo Hilário e unificou as igrejas. Santo Eusébio de Veseli, rogais por nós. Gente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Eusébio de Veseli.